Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador Vamos criar mais uma modalidade de vídeo aqui que vai ajudar sempre os colecionadores e leitores de uma forma geral de quadrinhos também Então, aqui é uma sessãozinha do o que é que vai para a garagem, para o porão ou para o sótão que são coisas que decepcionaram, que não valem a pena nem ler, não vale nem a pena nem ler ou algumas até vale a pena dar uma lida, mas não vale com certeza guardar na coleção, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas edições de quadrinhos da Panini, DC e Marvel, tá? Eu vou até começar pela Marvel porque, por incrível que pareça, a Marvel tem menos aqui, tá? Não foi nada de propósito, não Eu simplesmente fiz um apanhado do que eu andei colocando numa caixa de papelão que depois vai para a garagem ou vai para o porão ou vai para o sótão Muito bem Uma das séries é essa série aqui, Juízo Final Juízo Final da Marvel, que saiu ano passado, 2023 saiu essa série aqui, que realmente não agradou não foi muito legal, não foi interessante, tá? E era uma série de confronto, né? Entre os Vingadores, os Eternos e os X-Men Basicamente é entre os Eternos e os X-Men e os Vingadores tentam apaziguar a coisa mas não funciona muito bem não, tá? Mas essa série aqui realmente decepcionou É mais uma daquelas séries muito pretenciosas e que não chega a lugar nenhum, não muda nada Acaba a série e volta tudo ao que estava antes Não tem graça nenhuma Outra decepção, essa aqui talvez até um pouco maior é o Lendas Marvel Extreme X-Men Por quê? Porque os autores são o top É o crime de la crime É a melhor coisa que tem nos quadrinhos É o Chris Claremont O cara que reformulou os X-Men lá em 1975 E o Salvador La Roca Que é um artista extraordinário Que tem uma arte muito retratista Muito bacana mesmo E que fez um trabalho maravilhoso Inclusive naquela série de 2010 Mais ou menos Do Homem de Ferro Que foi sensacional, né? Mas aqui nem os dois não conseguem salvar Essa historinha bem fantasiosa E bem pouco interessante dos X-Men Se vocês tiverem interesse Que eu mostre um pouco mais Do interior das revistas Que eu estou aqui colocando para a garagem Vocês me coloquem nos comentários Que eu aí depois faço uma edição Só com a revista que vocês tiverem interesse Tá? Bom, agora nós vamos para a DC Comics Isso aqui não é nenhuma perseguição A DC Comics não, tá gente? Não é mesmo Eu não sou nem Marvete Nem DC Nauta Eu não sou nada disso Meramente é porque Por outro lado Eu tenho comprado Eu tenho apostado Muito mais em revistas da DC Do que da Marvel Por isso é que tem poucas revistas da Marvel Aqui para ser colocadas no sótão Porque eu compro menos atualmente Há mais de um ano mais ou menos Que eu compro menos da Marvel Do que da DC A DC eu compro mais Eu aposto mais Nas edições da DC Por quê? Porque a DC tem uma linha Chamada Black Label Que é uma linha para adultos Em que a grande maioria dos títulos Realmente é muito boa, tá? Mas há também, logicamente Algumas decepções Uma delas de cara Que não é do selo Black Label Mas decepcionou bastante É essa série Mais nova, digamos assim Que já não é tão nova assim Do Chip Zidarsky Com o Phil Gimenez na arte Uma dupla também de muito peso O Chip Zidarsky fez um trabalho bacana Com o Demolidor E o Phil Gimenez é um bom artista É um bom artista mesmo Mas infelizmente Esse Batman aqui dos dois Naufragou fenomenalmente É uma história que Sabe? É aquela coisa só de Herói contra herói Ou herói contra vilão Super poderoso contra super poderoso Que parece sempre para mim Meio que um Big Brother De heróis De super poderosos, né? De entidades poderosas E isso aqui é muito chato É muito rocambolesco Como eu costumo dizer Porque é aquela coisa Que roda, 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 roda E não sai do lugar Lembra um pouco Inclusive o que eu estava falando Aqui do Do juízo final Da Marvel Isso aqui também Não vai a lugar nenhum Eu ainda insisti bastante Eu comprei seis números E realmente não deu E lembro também Que na fase anterior Que é do James Tynion Ou James Tynion Quatro Eu também não gostei E ela eu li toda Mas no final Eu concluí Que ela não vale a pena A última grande fase Do Batman Na revista mensal dele Na revista periódica dele É ainda a do Tom King Tom King Não tem como, tá? Muito bem Aqui alguns números isolados Que também vão para a garagem Uma série que me decepcionou um pouco Apesar de ter um selo Black Label É Batman Um Dia Ruim Que narra histórias em que o Batman Não é bem sucedido, né? O vilão, de certa forma Leva vantagem no final Eu não comprei todos os números da série Porque a arte Na maior parte, não Mas em alguns números Não me agradou E quando a arte não me agrada Eu geralmente não invisto muito, não Tá? Aqui eu ainda apostei Mariko Tamaki E o Javier Fernandes E a cor, né? Do Jorge Belé É... Não me agradou Batman Um Dia Ruim Duas Caras Não me agradou Mais uma vez eu digo Que se vocês quiserem ver Mais detalhe Pede aí na descrição Nos comentários, né? Que eu faço para vocês Outra coisa que me decepcionou muito E eu tinha muita expectativa Sociedade da Justiça da América A Nova Era de Ouro Uma ideia bem, né? Pretenciosa E uma dupla também Aliás, uma dupla não Até um trio aqui Fantástico Geoff Jones Michael Janin E Ordway Eu esqueci o meu nome dele agora Não tem problema não Jerry Jerry Ordway Jerry Ordway Eu esperava muito Porque é um grupo Que eu tenho um carinho Muito especial Eu gosto muito disso E eu acho que é um grupo Que podia ser mais Bem explorado Ainda não foi bem explorado Falta alguma coisa Falta um escritor Provavelmente melhor Do que o Geoff Jones Apesar que o Geoff Jones é um bom Escritor Mas está faltando alguém Que eu acho que o Tom King Faria um trabalho muito bacana Com a Sociedade da Justiça Essa edição aqui Eu já até fiz um vídeo Fazendo uma crítica sobre ela É uma edição Bastante decepcionante Número 1 Da Mulher Gato Tá? Do Tini Howard Do Nico Leon Já começa ruim Porque a única coisa Realmente bonita aqui É a capa A capa é belíssima Mas a edição É muito fraca Outra história Que não sai do lugar Que é ela combatendo Uma máfia Uma coisa desse tipo E não Não emplaca Não tem graça nenhuma Eu certamente Não continuarei A ler A Mulher Gato Tá? Eu acho que a Mulher Gato Para funcionar Ela tem que ter A contraposição do Batman Ou o apoio Não sei se ele apoia Aquelas Aquelas questões Entre o Batman e a Mulher Gato Eu acho que Ela é meio Uma personagem independente Se ela começar a agir Como uma personagem Independente Ela fica meio parecida Com todo mundo Entendeu? Com várias heroínas Que tem por aí Um monte delas Não se destaca Muito não Essas Como é que chama? Essas meio vilãs Ou anti-heroínas Como o pessoal gosta de falar Enfim Bom Outra que decepcionou Também foi a saga Da Liga da Justiça Essa daqui Da saga Eu comprei Porque poderia ter Arte Do Brian Ritch Que fez Boa parte Uma fase Muito boa Da saga Da Liga da Justiça E o Brian Ritch Para mim é um ator É um autor Um artista Que eu acho Excepcional Mas essa número 5 Aqui não tem arte Do Brian Ritch Então a história É aquela coisa São histórias antigas Que não tinham ainda Essa pegada Depois dos anos 2000 Que melhorou muito As histórias Os temas As abordagens Das histórias Até de super-heróis Simples Eu estou falando assim Porque eu estou distinguindo Do que é Black Label Ou Vértigo Que sempre foram Melhores Bom Outra edição Que decepcionou Foi Supergirl Supergirl decepcionou Aqui tem um artista Que eu também gosto muito E foi por causa dele Que eu comprei Kevin Maguire Mas infelizmente Nem a arte Do Kevin Maguire Supera O problema Da história Que também É uma história Que eu pessoalmente Não gosto Tem muito De saga espacial Saga espacial É uma coisa Que foge Totalmente da realidade Se torna Meio fantasia E fantasia Não me agrada É muito bom Para adolescente Isso aqui Mas para quem É um pouco mais velho Não agrada Supergirl A gancho Eu também Tenho um vídeo Já fazendo uma crítica Mais específica Para ela aqui Aqui é o Sam Jones Aqui não é o Jof Jones não Tá? É o Sam Jones O James Tinian 4 Os dois aí Que andaram Fazendo coisas Para o Batman E a Mirkandolfo Que eu não sei Se é homem Ou mulher Que faz a arte Que é uma arte caricata Bem ruim Na minha opinião Bem fraca E a história Eu já falei também É uma história Com muita apologia A maldade A maldade Sem a devida Contrabalança Do bem Do certo Do justo Ela vai até o final Achando que está Tudo correto O que ela faz E ela faz um festival De maldade Que supera Inclusive as coisas Que o Coringa Já fez Na sua pior fase Que ele matou um Aleijou a outra Ela realmente aqui Se torna Uma sucessora Do Coringa Bom E aqui talvez Venha a decepção Um pouco maior Para mim Que sou um grande Fã do Tom King Tem vários vídeos Eu falando sobre Tom King Para mim É um dos melhores Escritores Da nova geração Se não for o melhor Alguns números Escritos por ele E que não me agradaram Aqui Rua Perigo A arte Já não me agradava Eu já não comprei Por causa da arte Eu comprei exclusivamente Por causa do Tom King Mas a história É muito Como é que eu posso dizer Complexa Cheia de detalhes Cheia de idas e vindas Cheia de passado Presente e futuro E chega a haver Recortes De tempo E de espaço Numa mesma página Então Todo o diálogo Com o leitor Fica bem complicado Bem enjoado A vontade Que você tem que ficar Toda bem Voltando algumas páginas Para entender A partir de onde Ele continuou Aonde ele pegou E tal É uma narrativa Meio no estilo Tom King Mas um pouco exagerada Eu acho que aqui Ele perdeu a mão E exagerou um pouco Mais uma vez eu digo Se quiser que eu dê uma olhada Na edição por dentro Coloca nos comentários Outra edição Tom King Rorschach Um personagem muito forte Muito famoso Do Watchmen Aqui a história Do Tom King E o mesmo artista Que eu já não gostava Aqui O Jorge Fornes Não gosto Da arte dele Mais uma vez Aqui A arte dele Não me surpreende Não gosto Da arte dele E mais uma vez Uma história Extremamente complexa Com uma narrativa Truncada Cansativa Desinteressante Eu acho que Tudo bem Você fazer uma historinha linear Que cronologicamente No espaço Pode ser cansativo Também Lógico Em meio infantil Mas quando você também Vai para o oposto E começa a rebuscar demais Começa a se tornar Uma história cansativa De ler Desinteressante Falta Molho Aqui Gotham City Ano 1 Novamente Tom King Mais uma vez Eu comprei Exclusivamente Por causa do nome Do Tom King Não me interessa Gotham City E não gosto Da arte Do Phil Hester A história É razoável É interessante Mas Como edição Como uma coisa Um pacote completo Não vale a pena Na minha opinião Vai para a garagem Para o sótão Ou para o porão Tá Não tem graça Nenhuma E outro Que também decepcionou Com a história Também Do Tom King Batman Um dia ruim O Charada E aqui Uma dupla de peso Tom King E Mitch Gerard Que fizeram um trabalho Muito bom Naquela fase Do Tom King Com o Batman Que está sendo Republicada Pela Panini Né Agora em capa dura Bem legal Mas essa história Também Teve aquela pegada Exagerada Do Tom King Eu já percebi Que o Tom King Tem uma tendência A exagerar Nessa narrativa Mais truncada Mais complexa Mais recortada Que a coisa Fica indo e vindo Voltando Memória Ao mesmo tempo Que ele fala De fatos Então Muita coisa Às vezes Da imaginação Então isso aí Torna a leitura Por vezes Bem cansativa Bem enjoada E mais uma vez Essa série Tem um problema Sério pra mim Que é o final Em que o vilão Acaba Vencendo Isso pra mim Não é legal Aí é uma Uma coisa Muito pessoal Pode ser que você Goste de outra De outra forma Tá gente Então Isso tudo aqui Essa pilha Acumulada Entre 2023 E já 2024 Essa pilha Vai para A garagem Ou vai para O porão Ou vai para O sótão Tá bom gente Fica a dica Pra vocês Se vocês Concordaram Coloquem nos comentários Se não Concordaram Coloquem também Nos comentários E se quiserem ver Alguma um pouco Mais detalhada Me fala Que eu pego Lá na garagem E dou uma passeada Dentro da revista Pra vocês Tá bom gente Até a próxima